Qual é o caso? O caso é o seguinte, doutor. Esse palmeirense, quando soube que eu era São Paulino, que nem o senhor, mandou um cachorro ensinado dele roubar a minha mercadoria. Resultado, 5.0 de prejuízo. Palmeirense, eu nunca ouvi, nem eu conheço, doutor, nem eu conheço. Vamos calar a boca. É, e calar a boca, porque aqui só quem pode gritar é São Paulino, né? Que nem eu e o doutor aí. Exato, e você cala a boca também. Não, aí o senhor tá certo. Fala, senhor. Quando chegamos, encontramos uns 100 metros de linguiça desenrolados no meio da rua. Seguimos a mercadoria até a casa desse senhor e encontramos enrolados em cachorro. Então, e nós estamos no tempo de enrolar cachorro com linguiça? Claro que não. Então. Mas evidentemente quem roubou a linguiça foi o cachorro, não é? Ah, Biduzão. Então, tá na cara. Tá na cara? Claro. E o que o senhor acha que nós devemos fazer? Ué, quem que roubou a linguiça? Foi o cachorro. E quem que nós devemos prender? O dono do cachorro. Então. Eu não sei o que esse bobão tá fazendo aqui que já não prendeu esse homem. Tem de porco? Tem. Quanto custa? 200 cruzeiro. Este preço é caro, mulher. Por 200 ela compra um porco. Pra que ela quer outro se ela já tem um em casa? Dá dois quilos. Agora não é por quilo, é por metro. Mas é de porco mesmo? É, de porco. Só que de vez em quando ela faz muuuu. Ô, Dudu, vai marcando aí que esse aqui é fiato. O que eu tô fazendo aqui? Tô brincando? Obrigado. E a senhora aí? Dois quilos. E o três? Agora não é por quilo mais. Agora é por metro. Novo regime. Ei, mas justo na porta de mil açougues cê vem me vender isso. Vai trabalhar. Ei, você aí, vai embora daqui com essa porcaria. Vai ver, vem. O que é isso, pai? Tem licença de negociar? Não tenho, dá aí. Dá aí que eu vou chamar o fiscal. Vai, até o fiscal chegar já tamo em casa. Vamos, Dudu. Vamos lá outro. Eu caio da esquerda de linguiça. Agora não é por quilo mais. Tem dois metros aí. Dá dois quilos pra mim de linguiça. Dois metros, moda nova. Então tem linguiça de porco? De porco não, tem de gente assiada. Então me dá dois quilos. Ei, Gustavo! Ei, como é? Ernesto mandou entregar a roupa e mandou dizer assim que a saia fica pronto a semana que vem. Não faz má, fica pro casamento do Toninho. Tá bom. Ei, compara, vem pra pegar o café. Então prepara a tristica que eu vou buscar dois amigos, hein? Onde já se viu linguiça nesse preço? A carne não está tão cara assim. Eu não posso pagar esse preço. Você não pode? Toma. Vai, vai matar a tua fome. Seu macriado! Não preciso de mola! Ai, sabe? Por que você não pregou a mão na cara dele? É, pregar a mão. Todo dia acontece a mesma coisa. Você devia ter entregado a mão nele. Vamos tomar um café. O que você está fazendo aqui? Vim na casa da comada entregar umas roupas pra ela. Vamos tomar um café, que eu de casa estava frio mesmo. Vamos tomar um café, vai. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Ilmissero! Olhe,بةiro! Vai matar o seu carro! Tem telefone aí? Vai que é telefone? Nem água não tem. Na casa da Vitina, na casa 35. E chama a rádio, patrulha. Vai desviar, vai desviar. Vai desviar, vai desviar. Não fiz, hein? Abre a roda. Vai desviar o pai. Meu amigo, não é por causa do prejuízo. Mas é que eu sou um chefe de família. E nós precisamos moralizar. Hoje, minha gente, eu tive um prejuízo de mais de 40 mil cruzeiros. Quem é que vai comprar essa linguiça agora jogada no chão? Se fizer mais bota, nós compremos. Suja mesmo. Eu compro 2 quilos. Eu compro 3. Eu compro 4 quilos. Eu compro 4 quilos. O que foi que, ovinha? Seu guarda sempre me roubar linguiça. Mas, desta vez, o ladrão não cortou. E, com um pouquinho de inteligência, nós podemos pegar ele. Fica tomando conta aqui que eu vou averiguar. Ele, o ladrão. Ele não tem culpa. Nós precisamos procurar o dono. O dono está aqui. É um absurdo. Invadindo a propriedade alheia. É por isso que eu não gosto de ficar sozinha, Lourenço. O que houve? O seu cachorro roubou toda a mercadoria do meu amigo, é? O senhor quer ter vontade de ir até local? Vamos, vamos para isso. Vamos lá, vamos lá, vai. Lúcio. O que aconteceu? Não foi nada, o cachorro que estava com fome. Eu quero saber, seu guarda, quem é que vai pagar o meu prejuízo? Nós não pagamos, não temos nada com isso. Como não tem nada com isso? Se a senhora desse comida para o seu cachorro, estava livre dele vir roubar a mercadoria dos outros. O senhor está me ofendendo. Eu não admito que o senhor fale assim comigo. Não grite assim com a minha senhora. Se não lhe parto a cara, te mando para o cemitério, viu? Primeiro você paga o que me deve, depois você pode mandar o próprio... Calma, calma. Vamos resolver isso aqui na delegacia. Junto com ela eu não vou. Vai lá, junto. Sobe ali. Eu já levei toda a minha roupa. E eu vou ficar aqui esperando ver isso. E vai. Pela, seu marido foi preso. Mas o que você disse da mãe é besteira? Com o filho. Meu filho. E o marido, o que aconteceu? Seu Gustavo, foi preso. Mas o que ele fez? Dudu! O que foi, meu filho? O que aconteceu? Ah, não houve nada, mãe. Não foi nada. Mas como nada? Onde está seu pai? Na delegacia. Na delegacia. E não aconteceu nada. Ó, pra cima de mim. É. A senhora vai comigo? Claro que vou. Então vou trocar. Sim, sim. Acho melhor não ir, hein, mãe? Se não vai ela tirar o marido da cadeia, quem é que vai? Ah, eu não vou. Que grande novidade. Te conheço bem, eu. E vai a gente esperar pelos filhos. Deus é que tem que ajudar nós. Acho bom a senhora parar com o sermão. O que será que ele fez? Vai ver que ele vendeu noventa centímetros por um metro. Vamos. Eu vou até a delegacia. Mas, por favor, não esparrame pros outros, porque fica muito feio. Senhora, aqui eu vou buscar um táxi pra senhora. Com o espaço de tataruga até o senhor chegar no ponto de táxi, o Gustavo já foi condenado. Vamos lá, pessoal. Mas, Jesus, o que aconteceu? Um homem tão trabalhador e... Não foi nada, não. O delegado convidou ele pra tomar parte numa inaugurada. Ei! Não quero ter baixo comigo, ouviu? A senhora não pode ir sozinha, dona Carmela. Eu não vou sozinha, eu vou com Deus. Com nós também. Vamos, eu chamei o carro. Vamos depressa, vamos. Entra logo, amanhã, vai. O que é isso aí? Estão pensando que isso aqui é caminhão pra levar toda essa gente? Cala essa burra que nós estamos com pressa. Vai, deixa eu... Abravo! 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 Deu aondeada! Diga a sua irmã pra olhar o meu arroz que eu deixei no fogo. Tá certo, Dona Carmela? Pode achar que eu falo, viu? A próxima ocorrência. A próxima ocorrência. Qual é o caso? O caso é o seguinte, doutor. Esse palmeirense, quando soube que eu era São Paulino, que nem o senhor, mandou um cachorro ensinado dele roubar a minha mercadoria. Resultado, cinco mil cruzeiros de prejuízo. Palmeirense, eu nunca ouvi, nem o conheço, doutor, nem o conheço. Vamos calar a boca. É, e calar a boca, porque aqui só quem pode gritar é São Paulino, né? Que nem eu e o doutor aí. Exato, e você calar a boca também. Não, aí o senhor tá certo. Fala, senhor. Quando chegamos, encontramos uns cem metros de linguiça desenrolados no meio da rua. Seguimos a mercadoria até a casa desse senhor e encontramos enrolados em um cachorro. Então, e nós estamos no tempo de enrolar cachorro com linguiça? Claro que não. Então. Mas evidentemente quem roubou a linguiça foi o cachorro, né? Ah, Biduzão. Então, tá na cara. Tá na cara? Claro. E o que o senhor acha que nós devemos fazer? Ué, quem que roubou a linguiça? Foi o cachorro. E quem que nós devemos prender? O dono do cachorro. Então. Eu não sei o que esse bobão tá fazendo aqui que já não prendeu esse homem. Que é isso? O que é isso? Não, desculpa o bobão, saiu assim, sabe como é? Mas eu não tô aconselhando nem nada, mas eu acho que já devia tá em cana há muito tempo, né, doutor? A senhora espera que eu vou avisá-lo. Vai, 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 vai. Checa! Deixa, vai, deixa. Doutor, por favor, esse homem tá inocente, doutor. Por Jesus, não prenda o meu marido. Ele mesmo foi culpado. Culpado é o roio que tá parta. Vai pra lá, baiana. De joelhinho, eu te peço. Por ver, doutor. Doutor, não prenda esse homem, por favor, doutor. Esse homem é inocente, doutor. Pelo amor de Deus, solta esse homem. Ah, gente. Com tanto cabra na peste solto por aí, vem lá e prenda o inocente. Fica quieta aí, portuguesa. Mas o que é isso? Não vai acontecer nada. Ele só veio aqui para prestar esclarecimentos, entenderam? Levantem-se, por favor, levantem-se. Podem ir embora. Sem ele, nós não vamos, doutor. Ah, não, hein? Então pode ir embora todo mundo, pronto. Quer dizer que ele não tá preso, doutor? Claro que não. Mas de verdade mesmo? De verdade. Cala essa boca. Doutor, e o prejuízo? Quem paga? Quanto é o prejuízo? Eu não sei, doutor. A gente precisa ir lá para medir na casa dele, né? É melhor terminar isso de uma vez. Eu tenho mais o que fazer, doutor. Eu preciso ir embora. Mas o senhor não pode calcular mais ou menos? Eu posso calcular mais ou menos. Mas eu acho que deve dar uns dois quarteirões, né? Que dois quarteirões? Como não? Eu acho até que deve dar muito mais. Um momento! Eu aconselho os dois a entrarem num acordo. Se não, sou obrigado a abrir inquérito. Nada de inquérito. Quanto é que o senhor quer para terminar com esse assunto de uma vez? Quarenta mil cruzeiros. Leva dois mil cruzeiros e não fala mais nisso, hein? Tá bom, sim? Tá, a diferença também não é muito, né? Tá bem. Então vai todo mundo. Vai todo mundo para casa. Com a graça de Deus. É de manhã, vou trabalhar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.